Onde assistir a Cidade Invisível? Veja a sinopse, elenco e trailer da série. A segunda temporada de Cidade Invisível, série brasileira policial de suspense e fantasia da Netflix e Pródigo Filmes, estreou nesta quarta-feira, 22, dois anos após o lançamento da Season 1. A série criada por Carlos Saldanha, diretor de Aradugelo e Rio, conta uma história de mistério em que figuras do folclore brasileiro como Boto Cor-de-Rosa, Saci e Cuca, Alessandra Negrini, vivem escondidos entre as pessoas. A segunda temporada traz de volta o protagonista Eric, Marco Pigossi, com maior foco em sua filha Luna, Manu de Eguês, e está disponível para assistir na Netflix. Se você ficou curioso e quer conhecer mais sobre a série, confira seguir mais informações sobre enredo, elenco e desempenho no IMDB. Tchau.